Gente, na sessão de ontem da Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas, foi aprovado o título de cidadão treslagoense para o diretor administrativo do Hospital Auxiliadora, o Marco Antônio Caldeirão. A propositura é do vereador André Bittencourt, do vereador Tonhão e do vereador Sargento Rodrigues. O Marcos Caldeirão, que é o diretor do hospital, ele que é de outra cidade, de outro estado, mas já está aqui em Três Lagoas, prestando relevantes trabalhos em prol do Hospital Auxiliadora, vai receber esta homenagem da Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas. Eu conversei com o vereador André Bittencourt, que falou sobre esta homenagem ao diretor do hospital. O Marcos Caldeirão já está aqui há cinco anos, tem grandes serviços prestados pelo Hospital Auxiliadora, um hospital, todo sabe, filantrópico, que depende do seu administrador, para angariar recursos para que ele possa atender a população treslagoense. E ele tem feito isso com muita gana, com muita sabedoria, com muita credibilidade. O hospital, de cinco anos para cá, teve uma revolução na sua estrutura física, na sua estrutura de médicos, na sua estrutura de funcionários. Então, isso o credencia para estar hoje se tornando cidadão treslagoense. Foi aprovado, agora é só fazer entrega, mas a entrega é formalidade. Mas hoje ele é um digno cidadão treslagoense, até porque ele deu credibilidade ao hospital, até para conseguir emendas, recursos, fez inúmeros trabalhos para que isso pudesse acontecer. O hospital, a gente que acompanha a situação do auxiliador, a gente vê que houve muitas mudanças e melhorias nos últimos anos. Sim, ele conseguiu transformar o hospital auxiliador em um hospital referência de fato. Antigamente era referência porque era o único hospital. Agora ele é referência realmente pelos seus tratamentos, pela sua estrutura física. Hoje você não consegue distinguir o SUS da ala particular, da ala de convênio, de tão grandiosa essa administração. E também, como já foi dito na sessão, nunca um administrador conseguiu trazer tantos recursos para a Tres Lagoas. Isso pela sua credibilidade, pelo trabalho desempenhado e pelos novos números dos últimos cinco anos que ele apresentou para os parlamentares que destinam a verba para a Tres Lagoas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.